Boa tarde, meu nome é Célio Salvar, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar da duração, da validade da carta convite. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo. Não esqueça que nós temos o diarodacidadania.com com um livro gratuito, com tabela de custo de vida para Portugal, com diversas informações para você vir de forma legal e segura ao país. E também nós temos o nosso Instagram, aqui nós temos informações diárias, informações diferenciadas para você que está planejando vir morar em Portugal. A carta convite já foi assunto de diversos vídeos nossos, é um assunto que realmente interessa o pessoal que acompanha o nosso canal. E muitos têm a dúvida sobre a validade da carta convite, quanto tempo ela tem que ter de validade, quanto tempo ela dura, qual seria a validade da carta convite. E a resposta, ela não é tão objetiva quanto talvez muitos poderiam esperar, ela não diz 90 dias, ela não diz 120 dias. A validade da carta convite está condicionada à duração da viagem. Então, se a vinda de um indivíduo que venha na posse da carta convite for por 10 dias e este prazo estiver lá, nominado na carta convite, por exemplo, do dia 20 de novembro ao dia 30 de novembro, a validade daquele documento são esses dias. Evidentemente, se a viagem for de três meses, a validade da carta convite é de três meses. E também, se o indivíduo que vem na posse da carta convite não respeitar o prazo para se retirar do território nacional, pode sim, apesar da validade ter sido naquele prazo, pode sim a carta convite ser utilizada como título executivo em um eventual prejuízo do governo português para retirar este indivíduo e deslocá-lo ao país de origem, pode este título ser utilizado para realizar a cobrança de quem convidou aquele indivíduo a vir a Portugal. Ou seja, quem emite uma carta convite está por aquele período da carta responsável pelos gastos com alimentação, pelos gastos com alojamento e transporte do indivíduo que convidou, mas também, a posteriori, se aquele indivíduo convidado não se retirou no prazo da sua passagem de volta ao seu país de origem, quem convidou ele pode sim sofrer com alguns custos que sejam do governo português para retirar aquela pessoa de Portugal e mandar ao país de origem. Perfeito? Então, para mais informações como essa, acesse www.diarodacidadania.com e desejamos a todos vocês força e boa sorte!